Olá, meninas e meninos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Todo mundo se exercitando aí nessa pandemia? Eu espero que sim! Ó, mais uma aula pra vocês no capricho, com maior carinho, com muita saudade, mas sintam-se muito abraçados, muito acolhidos e quando tudo isso passar, nós vamos fazer uma grande festa pra gente comemorar a vida, comemorar a alegria, comemorar a nossa amizade, tá bom? Então, vamos lá? Vou começar! Vou botar o som aqui, porque hoje eu mesma sou a DJ, tá bom? Aê, pronto! Ó, vamos lá? Começando a aquecer os dois pés, ponta dos pés do chão Então, isso, sobe! Vai devagar, não precisa ter pressa! Isso! Vamos lá! Aquece, aquece essas pernas aí! Isso! Ó, sobe e desce! Isso! Sobe e desce, sobe e desce! Boa! Muito bom, muito bom! Vamos pra frente agora? Abre e fecha! Mantenha as pernas lá no mesmo movimento As duas sobem juntinhas e voltam Vamos lá! Abre e fecha! Relaxa! Isso! Muito bem! Vamos! Aê, gente! Beleza! Inspira! Expira! Aê! Ó! Relaxa a perna um pouquinho, braço vai lá atrás, ó! Uma diagonal, percebe? Percebem? Ó! Isso! Inspira, expira! Mantenha a sua coluna retinha, ó! Tô ajustando as minhas costas grudadinhas lá atrás na cadeira Isso! Vamos lá! Aê! Respira! Respira! Aê! Solta! 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 Sobe, 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 sobe! Deixa o pescoço relaxado, hein? Isso! Sobe, 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 sobe! Aê! Perna! Rapidinho, curtinho! Abre e volta! Percebam que, ó! É uma abertura pequenininha! O pé arrasta mais ou menos no chão! Leve! Isso! Vamos lá! Trocamos a perna! A outra! E som! Boa! Isso! Esquenta, 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 esquenta! As duas agora! Curtinho! Bora lá! Isso! Abre e fecha! Abre e fecha! Mais um pouquinho! Abdômen contraído! Coluna retinha! Isso! Descansa as pernas! Deixa levemente afastada! O braço lá na frente, ó! Eu vou alternando, ó! Abro e fecho os dedos! Articulo! Desço! Não passo da linha do ombro! Percebe? Não passo da linha do ombro! E o movimento de articular os dedos! Bem forte! Como se você estivesse espirrando a aguinha lá na frente! Vamos! Isso! Ó! Acelerando pra aquecer mais rápido! Isso! Boa, boa, boa! Isso! Segura em cima! Aqui, ó! Prolongamento do ombro, tá? Abre! Gira a palma da mão pra cima! O mesmo movimento! Abre! Esse vai cansar um pouquinho mais rápido, tá? Normal! Olha lá! Dentro do que você consegue fazer! Ó! Vira a palma da mão uma pra outra! Vira! Isso! Lembra sempre! Coluna apoiada lá atrás! Abdômen contraído! Isso! Relaxa! Solta os ombros! Inspira, expira! Ó! Eu vou deixar a minha mão esquerda apoiada na coxa! A minha mão direita vem como se fosse uma concha! Passa por cima e volta lá embaixo! Giro! Ó! Percebem? Ó! No movimento do meu braço é que passa por cima da cabeça! Isso! Respira! Aê! Vamos lá! Mais três! Três! Isso! Volto! E eu vou trocar! Ó! Palma da mão pra cima! Giro! Ó! E vou lá embaixo! Subo! Aê! Inspiro e expiro o tempo todo! Isso! Bora! Só faltam três! Dois! Ai, relaxa os ombros, relaxa o pescoço Ó, segura as duas mãos apoiadas na coxa próximo do joelho Você vai trazer o seu ombro na direção do joelho contrário, ó Traz aqui e volta Eu quero o ombro na direção do joelho, não quero o braço É o ombro. Força. Traga o abdômen. Recolhe lá. Desce estontando o ar. Isso. Trocamos o outro lado. Vocês vão perceber que tem um lado que é sempre mais fácil que o outro. Isso. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Voltei. Agora eu vou alternar. Direito. Vou até a metade. Esquerdo. Eu não vou subir tudo. Direito. Esquerdo. Direito. Esquerdo. Vamos lá. Aê. Respira. Solta lá. Ó. Ajustei o meu quadril. Sentei firme. O que eu vou fazer agora, ó. Vou tirar a perna direita do chão. Vou passar ela por cima. E volto. Ok? Ó. Não encosto. Ó. Isso. Virando de lado, ó. Me deixa alocar. Volta, volta, volta. Volta, volta. Aê. Vamos trocar a outra perna. A mesma coisa. A mesma coisa. Percebe que a minha perna não... Meu pé não volta para o chão. Aê. Mantenho. Afastei. Seguro. Seguro lá no chão. Ó. Já começou a esquentar aqui, gente. Segura lá. Segura na sua cadeira. Segura firme na sua cadeira. Porque você vai tirar o bumbum da cadeira, ó. Levanta e volta. Sobe. Isso. Sobe. Mais um pouquinho. Aê. Ó. Tira o pé do chão. Ou melhor, tira o pé nada. Tira o calcanhar do chão. Deixa lá na pontinha do pé. Força nesse braço. Joelhos flexionados. Você vai sentir um pouquinho de dor na canela. No peito do pé. No bumbum. Posterior de coxa. E abdômen travado. Segura lá. Segura lá. Não solta, não. Isso. Isso. E volta. Relaxa o braço. Relaxa o pulso. Nós vamos voltar depois. Mas agora, ó. A minha perna esquerda está dobrada. Minha perna direita está lá na frente. Ó. Pé todo no chão. Eu vou sair da cadeira. Mas eu vou tentar não usar o apoio aqui para conseguir fazer isso. Quem conseguir, sobe aqui, ó. Percebe? Perna direita está na frente. Esquerda está lá atrás, ó. Dobre. Quem não conseguir, apoia e volta. Um, dois, voltei. Três, voltei. Quatro. Percebam que eu não mexo as pernas. Cinco. Contrai. Seis. Estica. Sete. Oito. Nove. E dez. Sentei. Vou deixar a perna direita dobrada. Esquerda lá na frente. De novo. Não deu para subir? Usa o apoio. Deu para subir? Sobe lá. Um. Sente. Sentei. Dois. Três. Quatro. Cinco. Isso. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aê. Volta. Solta lá. Puxa. A pontinha dos pés para cima. Deixa os calcanhares no chão. Você vai descer do lado do pé, ó. Desceu e subiu. O tempo todo, a ponta do pé está para cima. Solta o ar. Isso. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Respira. Mais dez. Isso. Não esquece. Ponta do pé para cima. Calcanhares no chão. Aê. Relaxa lá o pé. Lembra que eu falei que nós íamos voltar? Então, vamos voltar. Segura firme. Trava lá. E subiu. Um. Volta. Dois. Volta. Três. Volta. Pé todo no chão. Respira. Aê. Pé todo no chão. Volta. Volta. Aê. Subiu e ficou. Ó. Afasta um pouco mais. Faz de conta que você vai sentar. Mas você não senta. Só faz de conta. Fica lá, fica lá, fica lá, fica lá. Ai, o braço vai doer. Se você controlar a força na perna e no abdômen, o braço não vai doer tanto, tá? Segura, 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 segura. Aê, relaxa, volta lá. Tá? Agora, segura aqui, ó, do lado da sua perna, você vai tirar o seu bumbum, vai trazer a perna lá na frente e vai voltar. Leva a perna lá na frente, ó, bumbum tá fora da cadeira. Vai lá. Estica. Ai, o braço tá doendo, já tá acabando. Bora. Mais um. Última lá. Aê, levanta o bumbum, acomoda, senta. Solta lá, inspira e expira. Tira a perna, o melhor. Vamos tirar o pé direito do chão, suspender essa coxa, tá? E você vai apoiar ela aqui, ó, em cima da perna esquerda. Você apoiou? Agora você vai chutar, ó. Chuta lá em cima. Ponta do pé sobe, sobe. Isso. Contrai o seu abdômen, mantém a sua coluna retinha. Chuta. Bem alto. Máximo que você conseguir. Isso. Aê, e vamos trocar. Apoiou? Chuta lá em cima. Esse é facinho, hein, gente? Quem é que não consegue cruzar a perna aí e fazer um chutinho com a perna que tá em cima? Esse é muito fácil. Vamos lá. Só mais um pouquinho. Ó, ponta do pé sempre olhando pro teto, tá? Quando sobe. Isso. Só mais um pouquinho. Aê, relaxa. Volta lá. Respira. Trabalha esse braço aqui, ó, do lado da sua coxa. Gira ele. E desde o ombro, as costas, grudada, grudada, grudada na cadeira. Abdômen colado lá atrás. Imagina o seu umbigo grudado nas costas. É mais ou menos isso. Aê. Gira para o outro lado agora. Gira. Isso. Gira. Vamos lá. Inspira. Lembra sempre, ó. Relaxa o pescoço. Se você tensionar, você vai ficar com dor depois. Aê. Vem à frente na cadeira. Acomoda. Ângulo lá de 90 graus. Você vai puxar aqui, junto embaixo. Aqui embaixo. Isso. Isso. Aê. E fica embaixo. Abre e fecha aqui, ó. Olha lá na frente. Olha na frente. Vai abrindo, ó. Abre a asa. Abre, abre. Inspira. Expira. Deixa o tronco cair sobre as coxas. Abre lá. Abre. 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 Abriu. Ficou. Você vai trazer aqui na frente, ó. Traz aqui, ó. Tá vendo? Não mexeu meu tronco. Fica lá respirando como der. Abre bem esse braço. Junta as mãos lá em cima. Aê. Aê. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aê. Volta. Apoia. Desenrola. Solta o pescoço. Aê. Ó. Faz uma bandeja com a sua mão. Sobe esse braço com a bandeja e volta. Imagina que você tem uma bandeja com alguns copos e você não pode derrubar os copos. Isso. Ó. Sai aqui do lado. Palma da mão pra cima. E não deixa cair. Isso. Sobe lá. Alonga. E volta. Muito bem. Eu acho que eu ouvi um barulho de copo caindo. Ai, ai, ai. Eu falei pra tomar cuidado. Aê. Troquei. Agora na mão esquerda é mais difícil, né? Pra quem é destro. Carregar uma bandeja com copos na mão esquerda, assim. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Isso. Nossa, tem gente que tá melhor aí do que com a mão direita. Que beleza. Isso. Mais um pouquinho. Aê. Relaxa. Relaxa. E aí? Quem é que deixou os vidros da casa brilhando? Se não deixou, bora lá treinar. Planelinhas na mão. Vidraça. E ó. Começa fazendo os círculos pequenininhos. Tá? Aquela sujeira grudadinha que tá ali, ó. Vamos lá. Mas já, já a gente vai aumentar. Isso. Vamos ampliar um pouquinho, ó. Faz de conta que a vidraça é maior. Aê. Não precisa ter pressa agora. O movimento circular é importante. Isso. Abre. Aumentei um pouquinho mais, ó. Ó. O tempo todo na minha frente, tá? Eu não vou pra baixo na lateral do meu tronco, ó. Eu fico com o movimento o tempo todo a minha frente. O tempo todo na minha frente. Isso. Eu vou começar a diminuir de novo. Ó. Diminuo. Diminuo. A história do bem e do lado. Até chegar no movimento curtinho e circular. Ó. Lembra? Curtinho. Ai, o braço dói, né? Sim. Mas vale a pena. Já, já vai passar. Já, já vai passar. Curtinho. Bem curtinho. Bem curtinho. E relaxa, solta. Puxa o ombro lá em cima. Deixa a cabeça cair um pouquinho. Trocamos. Pro outro lado a cabeça. Ombro lá pro teto. Puxa, 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 puxa. Volta. Tudo bem? Voltamos pra posição. Nós fizemos pra fora. Vamos fazer pra dentro agora. Agora, isso. Começamos curtinho. Isso. Aí. Aos pouquinhos, eu vou aumentando. Ó. Bem devagar. Eu não flexiono os meus cotovelos. Vocês estão percebendo? Eu tô tentando fazer o movimento o mais longo que eu consigo com os meus cotovelos sem dobrar. Ó. Vamos aumentando a amplitude. Vamos lá. Bem grande agora. Sempre na frente do seu corpo. Vai. Aê. Que maravilha. Aê. Isso. Vai. Muito bem. Vamos lá. Mais um pouquinho. Vamos começar a voltar. Bem grande. Vai diminuindo. Vai diminuindo. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Até chegarmos no curtinho. Aê. Vamos. Tá quase. Tá quase. Bem curtinho agora. Bem curtinho. Bem curtinho. Bem curtinho. Bem curtinho. Bem curtinho. E relaxa. Solta lá. Inspira e expira. Inspira e expira. Ó. Movimenta os seus ombros. Articula ele, ó. Pra frente. Pra trás. Isso. Vai relaxando. Vai relaxando. Isso. Pescoço. Pescoço. Pra baixo. Pra cima. Cola o seu queixo no peito. Vai lá atrás. Olha pro dentro. Mais um. Olha pra frente. Sua mão direita encosta aqui no queixo do lado esquerdo. E você puxa a sua cabeça pra olhar por sobre o ombro. Sem muita força, tá gente? Gente, ó. Só relaxa lá. Vai dar uma empurradinha pra você alongar bem a sua região de cervical. Volta pro centro. Mesmo movimento com a mão esquerda. Segura no queixo do lado direito. E puxa pro seu lado esquerdo. Olha lá. Puxa. Puxa. Olha. Muito bem. Volta. Entrelaça os seus dedos. Empurra pra frente. Gruda suas costas na cadeira. E puxa o seu abdômen lá pra dentro. Puxa, puxa, puxa. Inspira e expira. Inspirando. Vai lá. Gruda os braços nas orelhas. Segura lá em cima. Alonga esse braço o máximo que você conseguir. Isso, 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 isso. Fica lá respirando. Devagarzinho, ó. Joga todo o peso do corpo. Solta a cabeça em cima do braço. Puxa lá, ó. Pro lado direito. Alonga. Alonga. Fica lá respirando. Fica lá respirando. Fica lá respirando. Devagarzinho, você volta. E vamos para o outro lado. Solta lá. Solta lá. Solta, solta, solta. Aê, volta. Puxa lá em cima mais uma vez. Puxa lá em cima mais uma vez. Devagarzinho, você solta. Ó. Senta na beiradinha da cadeira. Senta na beiradinha da cadeira. Deixa a sua perna esquerda aqui. Põe a sua perna direita lá atrás. Ó. Vou puxar minha cadeira. Ó. O meu tronco tá retinho aqui, ó. Ok? Querem que eu faça de lado pra vocês verem? Ó lá. Sentei. Ó. A minha perna lá atrás. Coluna retinha. Estica. Respira. Solta bem lá. Volta devagarzinho. Eu vou para o outro lado. A mesma coisa. Ó. Isso. Alonga lá atrás. Estica. Estica, estica, estica. Estica. Aê. Volta devagar. Inspiro. Ó. Os dois pés lá na frente. Estica a perna. Vai lá atrás. Ó. Apoia lá. Apoia lá e aloca. Traz o seu bumbum escorregando pra frente. Ó. Fica lá. Puxa o seu abdômen pra dentro. E empurra suas costas pra cima. Isso. Ponta do pé pro chão. Alonga tudo. Estica. Estica. Aê. Volta devagar. Inspira mais uma vez. Subiu. Alonga. Cresce. 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 E relaxa. Muito obrigada a vocês por mais essa aula. Fiquem com Deus. E até a próxima aula que vai ser na sexta-feira. A nossa live ao vivo. Às 15 horas. Lá no Facebook e no Instagram. Espero vocês. Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. 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 E aí